Olá pessoal, neste vídeo tutorial aprenderemos a como realizar o alinhamento durante a instalação dos sensores perimetrais da Intelbras. Lembrando que o funcionamento dos sensores de barreira e vários parâmetros a serem respeitados na instalação podem ser conferidos no seguinte vídeo. Usaremos como exemplo neste tutorial o modelo de sensor de barreira o IVA3110X. Para finalizar a instalação dos sensores é imprescindível realizar o alinhamento correto. Este procedimento deve ser realizado tanto no transmissor quanto no receptor. Um bom alinhamento garante um alto nível de imunidade, diminuindo assim ao máximo os disparos falsos. Primeiramente, para alinhar os sensores, posicione o transmissor e o receptor de forma que ambos fiquem voltados um para o outro de modo que os feixes de infravermelho cerquem a área a ser protegida. Neste exemplo, o par de sensores cobre uma distância de 105 metros sobre o muro. Após certificar que os sensores estão bem fixos e não há nada obstruindo a visada direta entre o transmissor e o receptor, o alinhamento pode ser feito. Um bom alinhamento para sensores de barreira pode ser alcançado seguindo quatro passos simples. O primeiro ajuste a ser feito é o alinhamento visual, também chamado de alinhamento grosso. É necessário retirar a proteção externa do sensor, desparafusando uma trava na sua parte inferior. Só após retirada a tampa frontal, pode-se realizar os próximos passos do alinhamento. Posicione o olho no visor de alinhamento do transmissor, de forma que sua cabeça não fique em frente à mira e seja possível visualizar o receptor. Mexa nos ajustes através dos parafusos, até encontrar o receptor, sensor oposto. Este procedimento deve ser repetido da mesma maneira no receptor. Após terminar o alinhamento visual, será possível ver facilmente o sensor oposto através do visor de alinhamento de cada sensor. Continuando com o procedimento, o segundo passo a ser feito é o alinhamento por LEDs. O receptor tem três LEDs para indicação, como pode ser visto na imagem. Os LEDs nível E-BOM são usados para fazer o alinhamento do sensor. O LED nível cor de laranja, quando aceso, indica que os sensores estão fracamente alinhados. Os sensores devem ser alinhados até o LED BOM ficar aceso. Se o mesmo ainda não estiver aceso, deve-se continuar o alinhamento até que ele acenda. Lembrando que o LED alarme, luz vermelha, acenderá quando for detectada a interrupção do feixe. O próximo passo é o alinhamento por nível de tensão, também conhecido por alinhamento fino. É o alinhamento mais preciso, que irá garantir que os sensores foram alinhados na melhor condição possível. Esse alinhamento é importantíssimo para o funcionamento correto dos sensores e assim evitar disparos falsos. Vá ao receptor com o multímetro em mãos, que deve estar ajustado na escala de tensão contínua. Posiciona as pontas de prova nos bornes de nível de recepção, com a ponta de prova negativa no com menos e a positiva no V mais. E verifique qual o valor medido. Os valores de tensão desejáveis devem estar acima de 3 volts. Quanto maior o valor de tensão, melhor é o alinhamento. Para auxiliar a instalação, há uma tabela de níveis de tensão desejados para cada tipo de situação, na parte interna da tampa do receptor. O último parâmetro a ser configurado para otimizar a instalação dos sensores perimetrais é o ajuste do tempo de resposta. Ajuste o período de interrupção definindo a velocidade de detecção. O nível 1 é a velocidade de detecção mais alta e o nível 5 é a velocidade de detecção mais baixa. Deve-se ter em mente que em ambientes externos, pássaros podem cortar os feixes e provocar alarmes falsos. Portanto, ajuste o tempo de resposta para que o sensor não detecte um pássaro, mas seja capaz de detectar um intruso. Faça simulações de intrusão para aperfeiçoar o ajuste. Esse foi o vídeo tutorial de como realizar o alinhamento dos sensores perimetrais da Intelbras. Se você gostou, cura o teu vídeo, compartilhe e assine o canal Intelbras BR no Youtube.